E o que vocês poderiam dizer pro pessoal que tá em busca da tal pessoa amada? Ó, eu posso dizer o seguinte, que nesse tempo, desde o primeiro momento, né, que a gente se conheceu, a gente quis muito ser amigo um do outro. Eu me lembro que logo depois que a gente se conheceu, a gente foi pra uma festa, porque a gente ia tocar no casamento. Eu ia cantar, ele ia tocar, nós fomos pro casamento. E depois do casamento tinha a festa do casamento. Então nós fomos. E nessa festa foi a primeira oportunidade que eu tive de conversar muito tempo com o João. Então a gente ficou horas e horas conversando. Conversamos sobre tudo, sobre família, sobre sonhos, sobre estudo, sobre coisas legais que tinham acontecido na vida, coisas horríveis que tinham acontecido na vida e tudo. E a gente saiu daquela festa mais amigo. E querendo ficar mais amigo, entendeu? Não tinha pegação, entendeu? A gente queria ficar mais amigo e conhecer mais o outro. Então a gente investiu muito sempre na nossa amizade. De sermos realmente os melhores amigos um do outro. De não termos segredos, mesmo que às vezes revelar alguma coisa vai trazer dor, vai trazer decepção, vai levar uma conversa difícil que a gente não queria ter. A gente sempre preferiu isso. E isso só foi fortalecendo mais e mais a nossa amizade. Então porque nós somos muito amigos, eu não consigo esconder as coisas do João. Nem ele de mim. E às vezes as conversas difíceis a gente tem como a gente tem com os amigos. A gente às vezes é tão cuidadoso pra falar com o amigo, porque a gente ama, não quer perder o amigo. Então eu acho que é isso que a gente deve fazer. Se você quer namorar uma pessoa, desenvolve primeiro uma amizade com ela. Conversa com ela como amigo. Vê se vocês têm coisas em comum, sonhos em comum, projetos em comum. As pessoas hoje querem muito tocar, pegar, viver as coisas antes do tempo. E às vezes as coisas muito importantes de serem conversadas não são. E aí? E no meio disso daí, é obviamente que vai surgir o assunto dos ideais, dos objetivos. Quais são os sonhos, quais são os projetos da outra pessoa. E isso é muito importante a gente saber. Porque se um tem um objetivo ou um sonho que é incompatível com o sonho e os objetivos do outro, talvez seja a hora de refletir e dar um passo atrás. E do que casar e ficar em dois frustrados. Então é importantíssimo a gente saber dos sonhos do outro, dos objetivos. e apoiar, incentivar, participar, cooperar, trabalhar também para que eles se realizem. Você apoia um no outro. Encorajando o outro, né?